Então agora no Bom Dia Litoral temos o Secretário Municipal de Saúde da cidade de Antonina, Odileno Garcia, que vai trazer informações para o público de casa. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo. Claro que eu gostaria de ter uma conversa em outro cenário, uma conversa onde a dengue não fosse o principal motivo do nosso bate-papo, mas é importante sim a gente trazer essa informação necessária. Primeiro, eu quero começar a nossa conversa perguntando sobre a vítima. A cidade de Antonina tem o perfil da vítima, a idade, o sexo, se tinha ou não comorbidade, como foi esse tratamento na saúde, de que maneira ela precisou desse tratamento especializado. E aí já converso também, logo na sequência, sobre mais informações do que o município vem adotando. Muito bom dia, Odileno, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a todos que estão assistindo a TVCI. Então, falando do primeiro óbito nosso de dengue, a gente teve uma jovem de 24 anos, que possuía comorbidades e teve, que buscou o serviço de saúde no primeiro momento. No momento que a gente estava até em superlotação de atendimento aqui, a família levou ela para casa, num momento que não se sentiu bem em ficar no hospital. E, num segundo momento, a família se direcionou ao hospital de Morretes, para o atendimento. Infelizmente, a paciente foi a óbito. E essa informação que a gente tem, ainda estamos em investigação de todo o ocorrido, durante o atendimento. Porém, foi confirmado que a paciente teve dengue. E toda a parte de investigação por parte da epidemiologia, a gente está fazendo agora. E, Odileno, quais medidas o município tem adotado para poder tentar frear o avanço da dengue e até mesmo para trazer um cenário muito melhor? Porque Antonina é, de longe, a cidade do litoral que mais se preocupa com o avanço da doença. Proporcionalmente falando, é a cidade com o maior número de casos. Então, de que maneira o Executivo Municipal tem trabalhado para poder evitar que esse cenário permaneça? Então, a gente sempre trabalhou de forma constante no combate à dengue, dentro dos parâmetros que o Ministério preconiza. E, a partir do momento em dezembro, nós intensificamos o combate, até pelo fato que começou a incidir alguns casos e nos preocupou. Porém, com aquela onda de calor que teve no final de dezembro, início de janeiro, isso impulsionou para que tivesse o maior número de casos e nos preocupou. As ações da Secretaria de Saúde foram intensificadas. Nós fizemos mutirões de limpeza, a gente foi com as equipes e falaram eu vou limpar quintais de pessoas que podiam ter feito isso antes, mas a gente teve que fazer isso, o Poder Público teve que se envolver na limpeza de terrenos, limpeza de quintais, notificações. Nós fizemos vários mutirões, após isso a gente começou a trabalhar com o Fumacê nas bombas costais, também fizemos a cidade inteira praticamente com as bombas costais e agora a gente está tendo apoio da Secretaria de Estado com o Fumacê que vem na caminhonete. Então, a gente já está no segundo ciclo aqui do Fumacê e as ações e medidas sempre orientando a população para eliminar os criadores e é isso que a gente faz para que a gente possa eliminar esse mosquito da nossa cidade que tanto tem nos incomodando. Secretário, a que se deve na sua avaliação esse aumento no número de casos confirmados de dengue e Antonina, porque a cidade passa por uma epidemia da doença e em anos anteriores a gente não viu um cenário tão alarmante na cidade de Antonina. É verdade que em todo o litoral cresceu muito o número de casos confirmados de dengue. Você acredita que é uma situação envolvendo toda a região e principalmente a época do ano ou na sua avaliação tem algum comportamento diferente da sociedade que faz com que nesse ano a dengue seja algo mais preocupante? Nós estamos vendo a nível geral, a onda de calor que deu no país, ela impulsionou muito esse aumento do número de casos. Então, aqui a gente faz calor, chuva, algumas pessoas não têm consciência. No final do ano teve muita gente que veio para o Antonina limpar suas casas. Ao invés de fazer a limpeza das casas internas e jogar o lixo para onde tem para jogar, jogaram nos quintais. A gente se deparou com coisas assim absurdas. Pessoas que fizeram uma limpeza na casa, colocaram no quintal e foram embora. E houve muita coisa assim, piscinas, o pessoal encheu piscina lá, usou piscina no final do ano e foi embora, daí deixou lá a água parada. Então, isso tudo impulsionou para que houvesse o número de casos. Fazendo uma comparação, Antonina é uma cidade que tem o clima favorável para esses mosquitos se desenvolverem mais rápido, pelo fato de que é uma cidade úmida, é uma cidade difícil de controle desses mosquitos por conta de que tem muitas casas antigas, muitos prédios abandonados, muitas casas com aquelas calhas antigas que as pessoas não fazem limpeza de calha toda semana. Então, isso tudo impulsionou para que a gente tivesse um aumento gradativo de número de casos. Proporcionalmente, isso tudo, há questão climática também, que foi o que deu um boom de casos em nossa cidade. E na sua avaliação, então, essas medidas adotadas pelo município, elas devem surtir efeito nas próximas semanas, com redução do número de casos confirmados? Porque, afinal de contas, uma das medidas que o município vai adotar, e já vem adotando na verdade, é a utilização do fumacê agora, inclusive com uma frequência ainda maior, todos os dias o fumacê sendo utilizado, então, na cidade de Antonina. Você acredita que em breve o cenário deve ser melhor, ele deve ser menos alarmante por aí? É, o número de casos tende a diminuir, a gente já tem sentido aí uma diminuição, mas a gente tem preocupado, a gente tem se preocupado muito com a gravidade dos casos que estão vindo agora, entende? Então, diminuiu a frequência de pacientes, porém, os pacientes que estão vindo, estão vindo com situações mais graves da doença, com quadros mais graves da doença, e nos preocupa muito isso. Então, assim, há uma diminuição por conta do trabalho, por conta das equipes em campo, porém, existe uma preocupação maior por conta dessas questões de incidência, um óbito é ruim, a gente já está investigando um segundo óbito, meio que já antecipando para vocês, a gente tem um óbito sob investigação, que possivelmente vai ser positivo por conta dos sintomas, e isso nos preocupa bastante, né? Então, há... a gente espera que isso diminua, esses casos diminuam mais, mas por enquanto, assim, essa diminuição está sendo muito gradativa e muito lenta, né? Esperamos aí, no prazo de 15 a 20 dias, dar um resultado um pouquinho mais positivo para a população, por conta dessa, de toda essa situação, ó, fez sol durante o carnaval inteiro e agora choveu. Então, assim, quando acabar essa situação de chuva, a gente vai ter problema novamente. Então, nos preocupa muito isso. Não temos uma previsão, assim, para dizer para a população que vai estar livre da doença em duas semanas, três semanas, a gente vai diminuir. Quando a gente diminui numa semana, na outra semana já começam a aparecer novos casos. Isso nos preocupa. Secretário, essa informação que o senhor acabou de trazer, claro que ainda de forma preliminar, ela assusta muito, porque então o município já investiga um possível segundo óbito por dengue na cidade de Antonina. Claro que toda uma investigação está sendo realizada, é preciso esperar os exames, mas então existe a possibilidade da cidade de Antonina ter perdido mais uma pessoa para essa doença tão grave, é isso? Sim, sim, a gente está sob investigação nesse segundo caso. Já foram mandados os exames para o laboratório LACEN, o laboratório central do Paraná, e estamos esperando o resultado, mas a gente tem a consciência também de que possivelmente tem 90% de chance de ser um caso confirmado, mais um caso confirmado de óbito da dengue aqui no município. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor reforçasse para a população a importância de cada um fazer a sua parte, para a população unir esforços com o poder público, seja o executivo municipal, seja o executivo estadual, e assim todos juntos vencermos a batalha contra a dengue. Então convide o público de casa a fazer a sua parte, a fazer a que ele confere dentro de casa, a eliminar possíveis focos de proliferação da dengue, porque assim, somente dessa maneira que a gente vai conseguir vencer a batalha. Eu faço convite à população, à população da Antonina, à população do litoral, que elimine os recipientes que acumam água. Elimine, pessoal. Vocês que têm vaso de planta em casa, não adianta você tirar a água do pratinho, você elimina o pratinho, porque se você não fizer a limpeza do pratinho, o mosquito não bota na água, ele bota nas superfícies dos recipientes. A dengue é uma doença praticamente urbana, então o mosquito se desenvolve através dos criadores que nós mesmos criamos. Então pedimos para a população fazer uma limpeza dos seus quintais, olhar, observar vasos de plantas, calhas, é uma coisa importante que as pessoas não veem e colaborar com o setor público também, com a saúde, nesse combate, que já é uma luta diária nossa e esperamos aí que nós, no litoral, consigamos vencer essa doença, que agora veio de uma forma bem mais agressiva. Muitíssimo obrigado, secretário Dileno, um abraço, bom trabalho aí na cidade de Antonina e que em breve possamos conversar aqui no Bom Dia Litoral sobre um cenário muito favorável aí na cidade, sobre um cenário bem melhor da dengue em Antonina. Um abraço.